Primeira luta, luta da categoria 54 kg, programada para três altos e três turnos por um dia de descanso. Primeira luta, estreando no Moai Mai Profissional, Canto Azul, a galinha Júnior, a de Arte, cidade de Joinville, Peter, Nova Ángeles. Primeira luta, estreando no Moai Mai Profissional, Canto Azul, a galinha Júnior, 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 Amém. 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 Amém.